Fala galera, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Gabriel e hoje eu vou falar sobre os maiores erros que os sobreviventes fazem quando estão em partidas, erros esses que a maioria das vezes fazem custar a partida, então preste bastante atenção pois pode ser que você cometa algum desses erros e não saiba. E se você for novo aqui no canal, seja muito bem vindo, eu espero de verdade que o meu conteúdo o ajude de alguma forma, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os meus próximos vídeos, ok? Então, sem mais enrolação, partiu pro vídeo! Muito bem gente, não é mistério para ninguém que o DBD na parte dos sobreviventes é um jogo em equipe, certo? Mas tem alguns jogadores que esquecem dessa parte e tomam certas atitudes que não favorecem a equipe, uma dessas atitudes é evitar perseguição ao máximo, já vi muito jogador deixar outro morrer só porque não quer de maneira nenhuma ser perseguido pelo assassino, se você não foi para o gancho nenhuma vez e o assassino está perseguindo alguém que já morre no gancho, ajude essa pessoa. Chama a atenção do assassino, bloqueia o caminho do killer com o corpo, leva a golpe no lugar do seu companheiro, mesmo que se você for para o gancho, por ter salvado o colega de equipe, fez com que ainda tenha o time todo para o assassino se preocupar. E por ter mais gente, fica mais fácil para o time se curar, consertar o gerador, destruir totem e até mesmo te resgatar do gancho. Deixar que alguém morra é péssimo, pois aperta muito a partida. Pode ser que você evite perseguição, pois não consegue segurar por muito tempo o assassino e não sabe muito bem fazer looping, mas se você não tentar, nunca vai melhorar, pois a melhor forma de praticar looping é sendo perseguido. Outro grande erro que alguns sobreviventes fazem é ignorar os totens. Já vi muita partida ser perdida por perk como Devorar a Esperança e Noed. Gente, sempre que puderem, destruam os totens. Por partida existem 5 totens pelo mapa. Se vocês destruírem todos os 5, se o assassino tiver Noed, será inútil para ele, já que é uma perk vinculada a totem. E se não tem totem na partida, ela não ativa, entende? Além do Noed, o Devorar a Esperança é outra perk que ganha partidas muito fácil e que demora para ser notado pelos sobreviventes se ninguém destruir o totem o quanto antes. Então fique atento a destruir totens e usar itens e perks que ajudem a rastrear totens, como mapa, perk como intuição de detetive e entre outros. Outro grande erro de muitos sobreviventes é não fazer gerador. Sabe quando você está no gancho e vai ver os seus 3 companheiros e você vê um usando autocura, outro entrando em armário e o terceiro abrindo baú no porão? Então, eu sei bem como é a sensação de raiva e ódio de ver essa cena. Muita gente esquece que para ganhar a partida, os 5 geradores tem que ser consertados e ficam focados somente em se curar a todo custo, chamar a atenção do assassino e acabar morrendo, tirar o companheiro do gancho independente se o assassino está perto. Os sobreviventes tem que analisar o momento certo para cada ação, mas não se esquecerem de consertar os geradores. Um exemplo, um amigo seu está sendo perseguido e ele já morre no gancho. Você está longe e sabe que já tem outra pessoa ajudando aquele que está sendo perseguido e está faltando um gerador. O que você faz? Também vai ajudar o seu amigo ou vai terminar o gerador? Você termina o gerador e torce para aquele amigo sair vivo. Se tiver algo que você possa fazer para ajudar, tudo bem, mas se não tiver, ajuda muito focar em consertar o gerador. Emendando a isso, algo que já falei antes e quero reforçar é vocês analisarem o momento certo para fazer certas ações, como tirar alguém que está no gancho. Muita gente já tira o companheiro logo depois do assassino sair de perto, mas o melhor seria esperar o assassino começar a perseguir outra pessoa, pois se não, o mesmo acaba voltando até aquela pessoa que estava no gancho, pois ela sabe que tem no mínimo duas pessoas lá e uma já machucada. Pensa um pouco, se você fosse o assassino, o que você escolheria? Procurar alguém que você não sabe onde está ou voltar para onde resgatar um amigo e que você sabe que tenha mais gente? Relacionado a esse assunto de resgate em gancho, um grande erro que vejo muitos cometerem é ficar próximo de quem está sendo levado ao gancho no intuito de resgatar o quanto antes. Gente, primeira coisa, se você fica próximo e à vista quando o assassino está carregando alguém, A primeira coisa que ele vai fazer é ficar em volta, procurando e perseguindo aquele que ele viu perto, facilitando para ele, pois já está perseguindo outro, e dificultando para os outros sobreviventes resgatar aquele que está no gancho. Muita gente confunde isso com camperar, mas não é. Camperar é quando o assassino fica parado olhando fixamente quem está no gancho. Se o assassino está procurando e perseguindo quem está próximo, não é camperar. É ser inteligente e aproveitar da mancada de quem vacilou. Pensa comigo, se você fosse o assassino, você sairia de perto de quem acabou de enganchar sabendo que tem alguém próximo para salvar? Acho que não, né? O pior ainda é quando o sobrevivente fica fazendo looping perto de quem está no gancho ao invés de se afastar. Quando estiver em perseguição, se afasta de quem está no gancho, pois facilita para outro resgatar. Outra coisa, não precisa resgatar o mais rápido possível aquele que foi para o gancho. Espera um pouco, fica consertando o gerador, veja o que está acontecendo, espero o assassino começar a perseguir alguém para depois resgatar. Se você já parte para o resgate assim que o companheiro vai ao gancho, pode acontecer essas situações ditas antes, além de que você pode dar de cara com o assassino e em uma área muito ruim. Se você ficar em um gerador e esperar, force o assassino a ter que sair de perto do gancho e procurar os outros sobreviventes, pois se ele ficar próximo de quem está no gancho, os geradores acabam sendo consertados mais rápido e possibilitando a fuga mais fácil de mais pessoas. Perks de leitura de aura como parentesco ajudam muito a tomar esse tipo de decisões, pois evita de resgatar o companheiro no momento errado e evita de ir os três resgatar alguém, pois não sabia que já tinha outro indo ao resgate. Para encerrar o vídeo, o último erro de muito sobrevivente é não gerenciar os geradores que são consertados. O que eu quero dizer? No mapa tem sete geradores, certo? Conforme a partida vai indo, os sobreviventes tem que tomar cuidado para não consertar os geradores mais distantes primeiro, pois no final restará um trigem. Trigem são três geradores próximos um dos outros e que é muito fácil para o assassino vigiar. Quando acontece de ficar um trigem no final da partida, fica muito complicado para consertar o último gerador, já que é muito fácil para o assassino controlar, ainda mais se alguém já tiver morrido na partida. O ideal é primeiramente consertar os geradores que estão no meio do mapa, depois consertar os próximos de forma que quando sobrar apenas um gerador para consertar, sobre os três geradores mais distantes entre si, pois assim dificulta para o assassino vigiar todos e impedir que algum seja consertado e facilita para que você saia vivo da partida. Bom gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um like, pois ajuda muito no crescimento do canal. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma observação ou dar alguma sugestão, deixe nos comentários que eu respondo assim que eu puder. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho se ainda não for inscrito, ok? Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o meu próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!